Dessa área não nos alegramos nenhum pingo em ter que fazer uma despedida dessa forma. Muito pelo contrário, queríamos que as famílias pudessem tocar, ver o rosto pela última vez. Vocês não sabem o quanto é triste para a gente também. Eu tenho família, eu saio daqui, eu tomo meus cuidados, sim, mas eu já peguei esse vírus dentro do meu trabalho. Não é fácil, é doloroso, vocês não sabem o que é você ficar aí 14, 15 dias aí sem poder ver alguém, sem poder tocar em alguém. Tomem cuidado, esse vírus não acabou. Então vocês que gostam de ir para um lado e para o outro, não esqueçam, vocês estão trazendo perigo muitas vezes para dentro de casa. Gente, confia em Deus, vai chegar a hora de tudo, tudo tem um momento. Só que esse momento tão difícil que a sociedade está passando, que o país, o mundo está passando, também é um momento de reflexão. Será que a nossa vida se resume em quê? Em poucos momentos? Em bebedeira? Em farra? Gente, observe os sinais de Deus. Vamos nos respeitar. Respeite a sua saúde. Respeite a vida. Ame mais. Pessoas estão indo embora, gente, sem ter o tempo de dizer adeus. Ou como eu queria te dar um abraço. Vocês já pensaram o quanto é triste você não poder se despedir de alguém? E nunca lembramos, nunca nos lembramos... Da despedida. Como que ela pode ser? Será que uma mente dessa, a mente de um homem desse aqui, o cara que tinha um propósito para uma cidade, será que uma mente dessa poderia ter parado assim por um vírus? Mas é a vontade de Deus também, gente. Então, vocês, todos nós, devemos tomar muito cuidado, entender que esse vírus, ele é muito perigoso. Sou daqui da cidade de São Pedro, no Piauí. Estou na capital de Terezinha. Três óbitos hoje, gente. Com um dele, tinha três corpos de Covid. Pessoal, o vírus não acabou. Vamos tomar cuidado. Mais uma vez, tome muito cuidado. A juventude, principalmente. Não vão se enganando que não morrem, não, viu? Que eu já peguei aí com 22 anos e com 20 anos, viu? Então, não vão se enganando, não. Levem a coisa a sério. E não esqueçam que dentro da sua casa, você tem seu pai, tua mãe e teu avô. Então, cuide dessas pessoas com mais amor. Por favor, gente. Por favor, para que mais vidas não vão embora assim do nada, de repente. Era só o que eu queria falar para vocês, jovens, viu?